Recebi teu bilhete para ir ter ao jardim A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada Eu juro não me vou capar, minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto A ver a gente informada, se é amor, isso que eu sinto Quero meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos une Que aquilo que nos separa Eu sou Valéria Carvalho, muito prazer Chego aqui com uma palavra a dizer Mas também quero ouvir, eu adoro aprender Qual é o teu nome, posso te conhecer Há muito tempo que não vivo mais calada Com medo de ser mal interpretada Cada pessoa é o mundo, cada um com uma voltagem Respeito teu espaço e tua minha viagem Faz tempo que deixei de me importar Com tudo que dizem da minha forma de estar Opiniões alheias e palavras tontas Sou eu quem pega e paga as minhas contas Vou seguindo sozinha, fazendo o meu caminho Muita gente vai passando e me dando carinho Para ficar comigo tem que ser no tudo ou nada Eu prefiro estar só do que mal acompanhada Eu sei que às vezes é difícil entender Mas não estou aqui para te convencer Respeito é bom e conserva os dentes É suposto sermos todos diferentes Imigrante, mulher, artista e brasileira Criei meu filho como mãe solteira Caí, levantei, levei muita rasteira Agora sou sucesso de bilheteira Eu quero ser feliz, não sou masoquista Mas não engulo mais esse papo machista Ainda é preciso existir feminista Chega de conversa fundamentalista Minha alma não tem forma Coronacionalidade é livre, infinita E muito menos tem idade É completa, inteira e não pela metade Procuro ser sincera e mulher de verdade Nasci abaixo da linha do Equador Americanos a passarem como um trator Inflação, miséria, pobreza e muita dor América é um cenário aterrorizador Argentina, Bolívia e Uruguai Sinano, Colômbia e Paraguai Venezuela, Peru e Guiana, Inglês Ecoador, Chile e Guiana, Francesa Mas Deus me colocou, foi no Brasil Nessa pátria, mãe querida, que me pariu Crianças pelas ruas de um governo imbecil Sacrifício e luta da classe estudantil No Brasil tudo é muito, é grande e fervilha Para ignorar isso só com o cérebro de ervilha Isso se reflete em mim, na minha maneira de ser Eu tento ser equilibrada e calmamente viver Mas nem sempre é fácil, estou viva e não morta Vou tentando acertar, abrindo mais uma porta Todo dia querendo ser direita e não torta 4, 3, 2, 1, ação corta Mas nem tudo foi mal, disse eu tenha certeza Cresci muito feliz para falar com franqueza Minha mãe me tratava como uma princesa Roupa limpa, casa, comida e na mesa Tive sorte e condições, tenho que admitir Acesso a muita arte para poder me instruir Cinema, livros para poder evoluir Criatividade é preciso para se expandir O saber não tem a ver com classe social Educação é de berço e não cultural Você pode ser rico e ser um animal O problema é de base estrutural Já deixei de provar aquilo que valho Me alimento, me viro e me agasalho Acredito na fé, no amor e no trabalho Conta comigo, eu sou Valéria Carvalho Obrigado Aplausos 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 Obrigado.